E aí pessoal, hoje eu vou fazer o quinto vídeo de pistola, ensinamento básico para quem está começando, para quem está comprando tua arma E esse vai ser o último vídeo dessa série, de ensinamento básico sobre pistola Porque eu entendo que a partir daqui já vai ficar muito entrando dentro de técnicas ali, coisas que são mais parte do aprimoramento E da, vamos dizer assim, da melhora das tuas habilidades do que de fato aprender a usar a arma Então aqui eu acho que é o suficiente para você dar início, conversar sobre esses assuntos com o teu instrutor E depois começar a melhorar as habilidades, depois de ter aprendido o básico Eu vou falar sobre coldres, qual coldre é melhor para você usar de forma velada a arma e de forma ostensiva Então, você que é cidadão, vai portar a tua arma numa boa Ou você que é cá, que vai portar a tua arma para ir ao stand Qual é a melhor opção? E para o cara que é militar, policial, todas essas coisas aí Quando ele tiver que usar um coldre institucional Se ele não for obrigado a usar aquele que a instituição fornece e quiser comprar um equipamento melhor para ele E depois, vou falar sobre troca de carregador Que vai ser para mim a última parte que faz, vai ser a última parte assim, que faz parte dos ensinamentos básicos de pistola Beleza? Vamos começar a falar sobre coldres Então eu estou com a pistola quente aqui Vou permanecer com ela em segurança do jeito que ela está aqui embaixo Porque agora eu não vou falar sobre a arma, vou estar falando sobre o coldre O coldre que eu optei para usar, vou até tampar a marca porque não é importante É um coldre de Kydex Qualquer um que você utilizar nesse modelo vai satisfazer bem as tuas necessidades Por quê? Primeiro, ele é rígido, isso é importantíssimo para um coldre Você pega aqueles coldres de neoprene ou então de couro Muitas vezes, depois que acontece uma falha no meio do material Ele começa a ter umas torções E algumas vezes, como já aconteceu, tem vídeo aí circulando de acidente Ele entra aqui no guarda-mato, quando você termina de colocar a arma Ele está ali, aciona o gatilho E tem um disparo acidental que pode pegar uma femoral Ou uma parte onde ninguém quer levar um tiro Então, coldres rígidos são, no momento, o que há de mais seguro Segundo ponto é cobertura do guarda-mato e o gatilho Quando a arma está coldreada, você não pode ter acesso, nada pode ter acesso ao gatilho Porque ela vai estar apontando para lugares onde você não quer levar um tiro O seu próprio corpo Tem esse clipe aqui na frente Ele que vai prender no cinto, ele é muito importante Mas também temos essa chapinha na lateral aqui Procurem coldres que tenham essa chapinha aqui Tudo de metal, de preferência Tem uns que tem em plástico que são de qualidade Mas é um pouco mais difícil, tem que ficar procurando O que acontece? O cinto passa por baixo dessa chapinha aqui E por cima dessa outra Então, ela puxa o coldre nessa direção E a empunhadura da arma fica para dentro da sua barriga De forma que ajuda a velar a arma e ninguém saber que você está armado Beleza? Então, primeiro ponto sobre coldres é isso aí Existe também modelo sidecar Que, se não me engano, foi o Lucas da T-Rex Arms lá que criou Que é um coldre onde tem um porta-carregador acoplado aqui Quando você usa na posição aqui frontal, né? A arma e o carregador estão nesse ângulo aqui E fica o fácil acesso Acho que sobre coldres velados é tudo que eu tenho para falar Mas, também é de extrema importância o porta-carregador Esse porta-carregador é um simples que eu comprei aqui O mais simples que eu encontrei Enquanto eu não mando fazer o coldre que eu quero fazer Por isso eu não dei muito valor a um porta-carregador muito complexo Mas é importante, na minha opinião, que ele seja rígido Por quê? Para a recolocação dele depois que você não precisar mais daquele carregador Porque, bom, o cinto está ali apertando o coldre e o porta-carregador Se eles não forem rígidos Tirou a arma, tirou o carregador Eles vão fechar Quando você precisar recoldrear, vai te dar um trabalhinho Beleza? Então, eles rígidos dão essa vantagem aí Basicamente é isso Beleza? E agora eu vou falar sobre o coldre ostensivo Então O coldre ostensivo que eu decidi usar é esse modelo aqui A galera já vai conhecer aí A maioria dos quartéis usa o Maynard Não estou recebendo nada Por isso que eu não estou querendo fazer propaganda Mas é muito conhecido, né? Então ele é bem simples Tem retenção Ele tem como ser usado na perna ou na cintura Eu prefiro usar ele na cintura Vocês veem que tem uma proteção grande aqui Para a área do guarda-mato e gatilho Então não tem como acessar Essa chapinha preta aqui É uma adaptação para a arma que você quer utilizar Então eu quero usar a Beretta Ou então PT-92 PT-100 Todos esses modelos da Beretta assim, né? Vai caber aqui dentro Quero usar a 1911 É só trocar essa chapinha interna aqui E ele fica muito confortável A retenção é bem resistente E o coldre é muito resistente Se você puxar ele bastante Ele não quebra, ele não torce Então se alguém tentar tomar a tua arma Vai ser muito mais difícil Agora você precisa treinar para utilizar esse coldre Justamente por conta dessa retenção Você precisa pressioná-la para baixo E para frente No outro vídeo você vai ver que eu tive problema com o saque Por não pressionar corretamente E isso é um treino que vai ter que acontecer Existem vários modelos de coldre ostensivo, né? Tem coldre de perna que fica lá embaixo Tem coldre de cintura Tem coldre que é de nylon Tem coldre que é de couro Enfim, inúmeros modelos O que você quer É, novamente, um coldre rígido Porque ele vai te ajudar A manter segurança, a precisão Vai ser resistente, vai ser durável Ah, mas ele arranha a minha arma Pô, a arma não tem que ser bonita A arma tem que funcionar E tem que te proteger Beleza? Então basicamente é isso que eu queria falar sobre coldres E agora vamos entrar na parte Da troca de carregador Vou começar aqui com o coldre velado mesmo E aí eu vou reposicionar a câmera Pra vocês estarem vendo O saque e a troca de carregador Ah, e... Vocês vão estar ouvindo minha voz Provavelmente eu não vou estar vendo meu rosto Pra focar bem nessa região onde eu saco aqui E é onde eu tiro o carregador, beleza? Então segura um segundinho Então pessoal, reposicionei a câmera Basicamente o que vocês querem Lembrem-se A gente está falando de troca de carregador É que o carregador fique sempre próximo Ao seu armamento Pra que você não confunda Não tenha que buscar ele em lugares distantes Esse também é aqueles clip mags Que ficam no bolso Com um clipezinho Você puxa ele fácil Mas isso aí seria pra um terceiro carregador Então vamos lá É... Vou... Aqui usando a pista quente Começar a falar sobre isso E eventualmente Vou efetuar algum disparo Tá? Então eu saquei a minha arma Lembrem-se Coloquei o dedão lá Na outra aula Saquei a arma Trouxe ela pra cá E disparei Ok Aí Suponhamos que Tenho pouca munição no carregador O que eu vou fazer? Nesse lado da arma aqui Eu tenho o retém do carregador Nesse modelo Ele me proporciona a possibilidade de Com o meu dedo do meio Esse dedo aqui Pressionar a tecla E o carregador saltar Tá vendo? Então sem precisar Desfazer a minha empunhadura Eu consigo usar a gravidade Simplesmente apertando o botãozinho E o carregador caindo Tá? O carregador caindo Eu busco Olha só aqui ó Tiro com o dedão a roupa da frente Busco o carregador novo Lembre-se A parte curva aqui ó Com o meu dedo indicador Tocando nela Pra servir de guia Quando eu for Inserir o carregador novo E aí eu já posso Efetuar O próximo disparo Beleza? Então agora eu vou deixar a arma em segurança Vou codriá-la E só por curiosidade Vou mostrar o alvo pra vocês Porque ficou bonito Olha aí Esse alvo ficou legal Dois disparos Um aqui E um aqui Lembre-se Usem sempre A mesma referência Vamos reposicionar aqui agora Então pessoal O que acontece é Eu tenho dois tipos de troca de carregador Eu ensinei só como faz a troca agora Como alcança o carregador Mas No momento de estar disparando rápido Eu não vou ter todo esse tempo Pra parar Pra pensar Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso sacar a minha arma Fazer os meus disparos E a situação É que vai me dizer Que tipo de troca eu vou fazer Se eu estou de frente Com diversos adversários Trocando disparos Eu preciso ser muito rápido Então eu vou No momento da troca de carregador Simplesmente jogar o meu carregador fora Pegar o próximo E colocar E continuar os meus disparos Porém Se eu tenho tempo Pra fazer a minha troca de carregador Ou seja Eu Neutralizei A minha ameaça E agora Eu tenho que fazer uma troca de carregador Sem jogar a munição fora Olha só Eu confiro Quanto a munição eu tenho Nossa Eu tenho bastante munição Então vou continuar Ou então Pô Eu contei os tiros que eu dei Eu sei que eu devo ter menos de 5 disparos no carregador Então eu já pego o meu próximo carregador Tiro o carregador Que está com pouca munição Coloco o carregador que está com muita munição E guardo o outro carregador Assim eu não descarto a munição Que posteriormente eu posso ter que utilizar Isso o pessoal costuma chamar de recarga tática Então Ensinei dois tipos de recarga A recarga rápida E a recarga tática Beleza? Vocês vão conseguir ver mais ou menos O tipo de recarga que eu estou fazendo Eu vou até ficar mais na diagonal aqui Para vocês observarem melhor Então eu comecei a atirar Primeiro eu vou fazer a recarga rápida Ok? Vim aqui Opa! Minha munição acabou Tem mais oponentes vindo Recarga rápida Então Estou pronto Vou deixar a arma novamente na ação dupla Pego o carregador que caiu E aí eu vou começar a ação de novo Só que dessa vez eu tenho apenas um oponente Saquei minha arma Opa! Um disparo resolvi Mas estava com pouco disparo no carregador Sem o que tem que trocar Vou fazer a recarga tática Então eu saco o meu carregador Coloco o outro carregador aqui Estou com a arma pronta E Apareceu outra pessoa Eu posso já voltar a efetuar meus disparos Beleza? Então Esses são os dois tipos de recarga que nós temos A tática e a rápida Pode ter outras invenções aí De cargas mais comuns Mas Lembrando Eu ensinei Entre aspas A fazer a troca de carregador Usando o dedo do meio Mas de fato o ideal é que se use o dedão Tá? É porque o meu modelo de arma Me permite fazer dessa forma Tá? Eu vou até gravar desse lado aqui Aproveitar que o stand está em segurança Ó O meu O meu modelo de arma permite que eu use Esse dedo E tire o carregador com facilidade Mas existem modelos que você vai precisar fazer esse movimento Sempre usando a gravidade Tá? Não precisa fazer aqueles movimentos assim De tirar o carregador Se sua arma tiver tudo nos conformes A gravidade vai Liberar o carregador Beleza? Então espero que tenha ficado bem compreensível Agora rapidamente vou trocar de coldre E mostrar como é possível fazer o mesmo procedimento Num coldre diferente Ok então pessoal Coldre trocado Não sei se vocês estão enxergando daí Eu estou com a arma aqui Já no coldre mineage Com meus fast mags Os carregadores A parte curva sempre voltada pra frente Né? Pra quando eu for sacar o carregador O meu indicador está servindo aqui de guia Mesmo procedimento Com a diferença que agora Meus carregadores ficam ostensivos E a arma também Beleza? Então vou começar primeiro com a recarga rápida Da mesma forma que antes Vocês vão ver que é basicamente o mesmo procedimento Eu sei que essa aula vai ficar um pouquinho mais longa que as outras também Mas é interessante o assunto Então vamos lá Estou aqui Opa Alto lá Identifique-se Segundo os manuais Opa O cara puxou uma arma Saquei minha arma Parado Larga a arma Não largou E aí Apareceu amigos Solta o carregador Pega o próximo Dá o disparo de novo Opa Está tudo certo agora Arme em segurança Coldre Então essa seria A recarga rápida Novamente Estou numa situação Tem que sacar o armamento Opa Encerrei a ameaça Mas estou com pouca munição no carregador Saco o meu segundo carregador Troco Ok Estou pronto de novo Então só para deixar bem claro Saco o meu segundo carregador Passo a troca Guardo o meu segundo carregador E estou pronto de novo Certo? Mais uma vez só Saquei o carregador Fiz a troca Guardei o carregador Não tem problema olhar para o coldre aqui Olhar para o porta carregador Se você for bem rápido Se você fizer isso bem rápido Não tem problema olhar E está pronto de novo Até porque Numa situação em que você está fazendo Uma recarga tática Você vai estar Abrigado em segurança E observando Está tudo bem Lembrando que a arma está na tua outra mão Com uma munição na câmara Então você está pronto Para efetuar esses disparos Quando a munição acaba Que é uma situação que eu nem falei Com o coldre Velado Mas vai ser exatamente O mesmo procedimento Vamos lá Então Estamos aqui Atirando Atirando E a munição acabou Vamos fazer a recarga rápida de novo? Vamos Então vai ser o que? Vai ser a mesma coisa Estou lá atirando A arma parou aberta Vou soltar o carregador fora Pego um novo Fecho a arma Beleza? Arma insegurando Já na recarga tática Eu estou com minha arma aqui Efeituei meus disparos Deixa eu Deixar a arma aberta de novo Por que eu estou deixando a arma aberta? Porque a arma para aberta No último disparo Normalmente Quando está com o carregador vazio Então pouco a pouco Estou atirando Simplesmente Pego o próximo carregador Solto o anterior Coloco o próximo Guardo o carregador Fecho Eu posso fazer os procedimentos Simultâneos Ou seja Enquanto eu estou tirando Um carregador Eu estou pegando o outro Enquanto eu já coloquei O carregador Na mão E vou guardá-lo Eu já posso fechar a arma Com a mesma mão Que está aqui Depois volta a empunhadura E fechou o último disparo Beleza? Então pessoal Eu até brinquei no começo ali Ah, vou mostrar o alvo Que ficou legal Mas não é meu foco Acho que dá até para ver Mais ou menos Está tudo alvo ali Esse é um mini target Se vocês treinarem bastante Se mantiverem Com uma constância boa de treino Porque não é só chegar aqui E dar muito tiro Eu efetuei poucos disparos hoje Mas foram bons disparos A qualidade deles está legal Estão centralizados Estão bem fundamentados Essa é a palavra que eu estava procurando Então quanto mais você aplica os fundamentos Quanto melhor ficam os seus disparos Quanto mais você pratica em seco em casa Essa troca de carregador Dá para você praticar em casa em seco Melhor vai ficar a tua técnica Teus disparos Vai ficar melhor tudo Então não para de treinar Ah, tenho pouco dinheiro para munição Não tem problema Traz cinco cartuchos aqui por semana Vai lá dar as melhores cinco disparos que você conseguir E marca o teu tempo Na próxima semana Fala Meu tempo era cinco segundos para cinco disparos Agora eu vou dar cinco disparos em quatro segundos E vai lá E aí você vai ver que umzinho você errou Opa Já empurrei o meu limite Então fica sempre empurrando o limite ali Pô Estou atirando confortável Estou acertando tudo Dá para acelerar um pouquinho O momento em que você acelera É o momento em que você realmente testa os seus limites Bom, é isso galera Espero que tenham gostado do vídeo Muito obrigado Acompanhe as aulas em sequência Um, dois, três, quatro e cinco E depois eu vou fazer aulas para carabinas Armas longas E depois para espingardas Muito obrigado Até o próximo vídeo